Ela é livre, leve e soltinha, ela é livre, leve e soltinha De frente ela quer, só senta na cabecinha Vai chupando o periguete, vai chupando tudo na dezessete Vai chupando o periguete, vai chupando tudo na dezessete Ela é livre, leve e soltinha, ela é livre, leve e soltinha De frente ela quer, só senta na cabecinha Ela é livre, leve e soltinha, ela é livre, leve e soltinha De frente ela quer, só senta na cabecinha Vai chupando o periguete, vai chupando tudo na dezessete Vai chupando o periguete, vai chupando tudo na dezessete Kika no kika no pacota Vai chupando o periguete, vai chupando tudo na dezessete Vai chupando tudo na dezessete